Música Prezados internautas, cumprimento-lhes, lhes desejo que a paz do nosso Senhor Jesus, os bênçãos do nosso Deus, da Virgem Maria, da Santa Rosa e do Sandro Mualdo, estejam com todos os senhores, as senhoras, você jovem também. Queridos, nessa oportunidade vamos meditar na grande oportunidade que tivemos e temos em desfrutarmos da presença espiritualmente falando de um profeta de Deus. Que este profeta, querido internauta, ele foi e é como um porta-voz de Deus. Os ensinamentos que temos nesta igreja apostólica são ensinamentos que vieram de Deus. Mas foi transmitido a Santa Vó Rosa e ela Santa Vó Rosa ao santo profeta Irmão Mualdo. E ele, santo Irmão Mualdo, tudo fez para que estes ensinamentos permanecessem em nossos corações e continua fazendo. Por isso ele continua falando em nosso meio, através das suas belíssimas mensagens que ele deixou para nós. Mas a questão fundamental, prezados internautas, é nós valorizarmos estes ensinamentos, pois custou muito sacrifício, custou muitas dificuldades para que chegassem até nós. Pois o que temos hoje são ensinamentos extraídos da doutrina de Jesus. E também é claro, revelados, a Santa Vó Rosa e ela ao santo profeta Irmão Mualdo. Então reflita nisto. Reflita se o Senhor ou a senhora está valorizando e se encontrar dentro de seu coração uma oportunidade que precisa melhorar, que assim melhore. Pois serás feliz, bem-aventurado em todos os seus dias aqui nesta terra. E desejo grandemente que a Santa Vó Rosa e o santo irmão Mualdo te abençoe. A paz do Senhor a todos. Amém.